Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Toca Livros e Universo dos Livros apresentam A Compacta História do Mundo, de Roshan Dallal, Narrado por Renato Basila Primeiros Humanos Até 40 mil antes da Era Comum A evolução humana aconteceu ao longo de vários milhões de anos, em um cenário de mudanças do planeta, do clima e da vegetação. De acordo com os conhecimentos atuais, por volta de 7 ou 8 milhões de anos atrás, ocorreu a separação entre as linhagens de humanos e seu ancestral chimpanzé, e os hominídeos, que andam sobre duas pernas, começaram a se desenvolver. Há cerca de 2 milhões e meio de anos, o Homo habilis, o primeiro hominídeo capaz de construir ferramentas, desenvolveu-se na África, e um milhão de anos depois, o Homo erectus, mais desenvolvido, povoava diversas partes da Ásia e da Europa. Teorias da Evolução Humana Apesar dos diversos avanços, a teoria da seleção natural de Charles Darwin, 1809 a 1892, continua na base dos estudos atuais da evolução. Em 1937, Theodosius Dobzhensky, 1900 a 1975, demonstrou como novas espécies podiam surgir por meio de mutação, variabilidade genética e isolamento. Em 1981, Lee Margulis, nascido em 1938, desenvolveu a teoria da endossimbiose, que indicava que organismos de diferentes linhagens poderiam se unir para criar outros novos. Stephen Jay Goode, 1941 a 2002, mencionou as mudanças em genes regulatórios que afetavam o desenvolvimento, o que poderia explicar variações na evolução. Em 1972, Goode e Niles Andridge apresentaram a teoria da evolução em episódios, e não com transformações graduais. Mutações aleatórias, estudo do DNA, similaridades genéticas, teoria da deriva genética e gargalos genéticos também foram incorporados às teorias da evolução. De modo geral, embora todos os cientistas concordem que a evolução ocorreu, refinar e explicar as teorias da evolução é um processo contínuo. Homo sapiens Ancestrais dos humanos modernos, os homo sapiens podem ter tido sua origem na África e ser espalhado pela Europa e pela Ásia. Outra teoria considera que uma evolução paralela teria ocorrido em várias partes do mundo. A primeira evidência do homo sapiens sapiens, os humanos modernos, foi encontrada na África, Etiópia, e data de aproximadamente 190 mil anos. Por volta de 40 mil antes da Era Comum, eles se espalharam por toda a Eurásia e se fizeram presentes também na Austrália. O uso do fogo O fogo foi um aspecto extremamente importante para o desenvolvimento humano. Houve três estágios iniciais. O uso do fogo natural ou acidental. O uso, controlado ou deliberado, do fogo gerado por outros focos de causa natural. A aprendizagem de como produzir fogo por vontade própria. É impossível dizer quando o fogo foi deliberadamente usado, mas ossos de animais queimados datam de 1 a 1 milhão e meio de anos atrás, em cavernas em Swart Tranks, Transvaal, na África. Meios efetivos de fazer fogo foram provavelmente conquistados somente depois de 10 mil antes da Era Comum. Neandertais O Homo Neandertalensis, homem de Neandertal, também conhecido como Homo Sapiens Neandertalensis, recebeu esse nome em homenagem ao Vale Neander, na Alemanha, onde os restos mortais de um espécime foram encontrados pela primeira vez. Eles viveram na Europa e na Ásia Ocidental, entre 250 mil e 28 mil anos atrás. Os Neandertais tinham cérebros grandes, andavam eretos e usavam ferramentas. Evidências de raspas cutâneas do sul da Rússia, datadas de aproximadamente 33 mil antes da Era Comum, sugerem que o Homo Neandertalensis usava roupas feitas de pele. Também foram encontrados túmulos de Neandertais. Um deles, em Samarkanda, Uzbequistão, é a tumba de uma criança enterrada em uma coroa de chifres, possivelmente indicando alguma espécie de crença na vida após a morte. Há sinais de que eles contavam com um sistema de apoio social, pois um esqueleto de Neandertal encontrado sem o braço direito, perdido muito tempo antes de sua morte, sugere que ele deve ter sobrevivido com a ajuda de outros. Embora cavernas e abrigos naturais fossem mais comuns, em algumas áreas foram construídos abrigos simples. A extinção dos Neandertais ocorreu há cerca de 30 mil anos. Linha do Tempo Até 50 mil antes da Era Comum 4,6 milhões de anos atrás Formação da Terra 3,5 milhões de anos atrás Surgimento da vida Bactérias e algas 145 a 65 milhões de anos atrás Continentes começam a se formar 8 a 7 milhões de anos atrás Hominídeos se desenvolvem 7,2 a 6,9 milhões de anos atrás Silentropos tchadensis Descoberto em Chade, 2001 6,5 a 5,9 milhões de anos atrás Ohorin tungenensis Quênia, 2000 5,8 a 5,2 milhões de anos atrás Ardipithecus cadaba Etiópia, 1992 3,9 a 2,9 milhões de anos atrás Australopithecus afarensis Apelidado de Lucy Etiópia, 1974 3 a 2 milhões de anos atrás Primeiras espécies de Homo 2,6 a 2,2 milhões de anos atrás Parantropos a Etiópicos Quênia, 1985 2,5 milhões de anos atrás Homo habilis, Tanzânia 1962 Ferramentas de corte feitas com seixos encontradas em Cubifora, Quênia Primeiro tipo de ferramenta de pedra 2 a 1,5 milhões de anos atrás Homo erectus se desenvolve 1,9 milhões de anos atrás Primeira evidência de uma construção Uma parede de pedras empilhadas Em Olduvai Gorge, Tanzânia 1,7 a 1 milhão de anos atrás Homo erectus sai da África E se espalha pela Ásia e Europa 1,5 milhões de anos atrás A 200 mil Indústria axeliana Método padronizado de produção De ferramentas de pedras Particularmente bifaces Encontrado em vários lugares da África Europa e Ásia 500 mil O Homo sapiens arcaico desenvolveu-se Ancestral do Homo sapiens sapiens Humano moderno 500 mil a 200 mil Uma variedade de espécies de hominídeos Coexistem, como o homem de Pequim Neandertais e o homem de Swanscomb 190 mil a 40 mil Homo sapiens sapiens O humano moderno desenvolve-se 100 mil a 50 mil Cavernas em Dordônia, França São ocupadas 70 mil Homem neandertal usa o fogo 60 mil a 40 mil Ancestrais aborígenes Chegam à Austrália pelo mar 50 mil Os humanos começam a criar arte E construir sepulturas Caverna de Shanidar, no norte do Iraque É um importante sítio de sepulturas Caçadores e coletores 40 mil a 10 mil antes da Era Comum Os Homo sapiens espalharam-se pelo mundo Percorrendo longas distâncias Ou viajando pelo mar Até que grande parte do mundo Como o conhecemos hoje Estivesse ocupada Os Neandertais desapareceram Por volta de 30 mil antes da Era Comum E apenas o Homo sapiens sapiens Ou os humanos modernos Sobreviveram aos últimos e mais frios Estágios das Eras do Gelo Talvez 10 milhões de pessoas Vivessem espalhadas por todo o mundo Por volta de 20 mil antes da Era Comum A Idade da Pedra Usado para referir-se ao período Quando todas as ferramentas eram feitas de pedra Esse termo é conveniente Mas ao mesmo tempo controverso Afinal, uma cultura não pode ser caracterizada Apenas por suas ferramentas As datas são apenas indicativos Pois variam em diferentes áreas do mundo Por exemplo, em regiões como a Nova Guiné A Era Paleolítica durou 3 períodos históricos Divisões da Idade da Pedra Paleolítico Período da Pedra Lascada Baixa 2,5 milhões de anos atrás A 120 mil antes da Era Comum Média 120 mil anos atrás A 35 mil antes da Era Comum Alta 35 mil a 8 mil antes da Era Comum Mesolítico Idade Nova da Pedra 12 mil a 4 mil antes da Era Comum Neolítico Período da Pedra Polida 10 mil a aproximadamente 2 mil antes da Era Comum Estilo de Vida Os humanos cada vez mais começavam a construir seus próprios abrigos E a viver em lugares fixos Embora a comida ainda incluísse itens obtidos por meio da caça e da coleta A vida se tornava mais complexa Evidências recentes sugerem que cereais selvagens eram processados e consumidos já em 26 mil antes da Era Comum As ferramentas de pedra tornaram-se mais complexas Pedras comuns, como silex e obsidiana E uma grande variedade de materiais, como madeira, ossos, chifres e marfim, passaram a ser utilizados Pequenos silex pontiagudos provavelmente eram presos a armas, como lanças, flechas e arpões Alguns grupos enterravam ou cremavam seus mortos com reverências Além disso, belas pinturas foram feitas em cavernas escuras Língua Parte importante da evolução humana As formas simples de linguagem devem ter se desenvolvido por volta de 1 milhão de anos atrás Embora alguns cientistas proponham que as primeiras línguas faladas tenham se desenvolvido muito mais tarde Talvez por volta de 30 mil antes da Era Comum Arte A arte paleolítica abrange uma variedade de formas e materiais Nas cavernas escuras, pinturas de animais, figuras humanas e cenas de caça eram criadas com materiais naturais Talvez como uma espécie de magia simpática, uma visualização de uma caça bem-sucedida Outra teoria sugere ligações com o xamanismo Como a iluminação artificial era necessária nas cavernas, alguma espécie de tocha deve ter sido utilizada Pinturas rupestres foram encontradas na França, Espanha, África, Índia e em outros lugares Datando mais de 28 mil antes da Era Comum A partir de cerca de 33 mil antes da Era Comum, outros tipos de arte incluíam objetos decorados e coloridos E até mesmo armas feitas com ossos e marfim Assim como estatuetas de pedra, ossos, terracota ou argila Caverna de Chauvet Primeiras pinturas em cavernas encontradas na Europa As imagens de quase 400 metros de extensão na caverna de Chauvet, no sul da França Mostram uma variedade extraordinariamente grande de animais Leões, mamutes, rinocerontes, ursos das cavernas, cavalos, bisontes, cabras, renas, cervos vermelhos, auroques, alces gigantes, bois almiscarados, panteras e corujas A datação por rádio carbono revela dois períodos de ocupação 30 mil a 28 mil antes da Era Comum e 25 mil a 23 mil antes da Era Comum Ademais, a caverna continha restos fossilizados de animais E no chão, pegadas preservadas tanto de animais quanto de humanos Linha do Tempo 40 mil a 10 mil antes da Era Comum 40 mil Humanos modernos se desenvolvem 40 mil a 6 mil Arte nas rochas em Ubir, Austrália 35 mil Instrumento de contagem feito a partir de ossos de babuíno na África do Sul 35 mil a 8 mil Primeiros humanos modernos na Europa Homem cromagnon 34 mil Lesoto e Zâmbia na África são ocupados 34 mil a 32 mil Miniatura de cavalo feita com marfim de mamute descoberta em Volgenherd, Alemanha 30 mil Miniatura de mulher feita com serpentina encontrada em Galgenberg, Áustria 30 mil a 15 mil Invenção do arco e flecha 30 mil a 13 mil Migração humana para a América pelo Estreito de Bering ou pelo mar 28 mil Desenhos dos cromagnons em ossos, possivelmente representando as fases da Lua, encontrados em Blanchard, França 25 mil a 24 mil Pinturas em cavernas no sítio Apolo, Namíbia, África Casas com telhado de madeira na Europa 24 mil a 22 mil Miniatura de mulher conhecida como Vênus de Willendorf, encontrada na vila de Willendorf, Áustria 21 mil Bumerangue de marfim usado para caçar na Polônia 18 mil a 11 mil Caverna de Cutiquina, sul da Tasmânia, ocupada por usuários de ferramentas de pedras 17 mil a 15 mil Vadi, Cubania, sítio paleolítico no Alto Egito 16 mil a 10 mil Na Europa, as casas feitas com ossos de mamutes 15 mil a 10 mil Pinturas nas cavernas em Loscô, França 14 mil a 12 mil Pinturas nas cavernas em Altamira, Espanha 13 mil Pinturas nas cavernas em Bimbetka, Índia Miniaturas de terracota na Argélia 12 mil Domesticação do cachorro 11 mil Chile, na América do Sul, é o ocupado Habitação de cavernas em Fukui, Japão Cultivo de trigo no norte da Mesopotâmia Primeiros assentamentos 10 mil a 5 mil antes da Era Comum Embora ainda estivessem ocorrendo mudanças geológicas, a topografia da Terra permaneceu relativamente estável por volta de 9 mil antes da Era Comum Conforme a última Era do Gelo chegava ao fim, entre 13 mil e 10 mil antes da Era Comum, enormes quantidades de água eram liberadas A superfície do planeta se transformou E o clima ficou mais ameno Em algumas áreas, as chuvas regulares tornaram a Terra mais fértil E ainda que as comunidades de caçadores e coletores continuassem existindo, por todo o mundo começaram a surgir mais comunidades que cuidavam de suas colheitas e mantinham animais domésticos Sendo que as primeiras grandes comunidades teriam existido na Ásia por volta de 9 mil antes da Era Comum O cultivo das plantações desencadeou a estocagem de alimento e o surgimento das aldeias, que por volta de 6 mil antes da Era Comum espalhavam-se pela região e já se transformavam em vilas Entre elas estavam Jericó e Satau-Huyuk, ambas localizadas próximas a fontes de água Pequenas comunidades agrícolas em outras partes da Ásia e também da Europa, África e América desenvolveram estilos distintos de construção de moradias e produção artesanal As plantas cultivadas e os animais domesticados variavam de acordo com o clima e a região A irrigação por canais teve início na Mesopotâmia Cerâmica pintada e outros artefatos, como estatuetas de terracota, foram descobertos em diversas áreas Além de pedra, ossos e marfim, eram usados para a fabricação de alfaias e mais para o final desse período, o cobre começou a ser usado Nessa época, não havia escrita, mas petróglifos, sinais que possivelmente representam os precursores da escrita, foram encontrados em vários locais Xoirokoitia As aldeias começaram a surgir por volta de 7 mil antes da Era Comum, na ilha de Chipre Uma das primeiras foi Xoirokoitia, próxima à costa sul Cercada por uma muralha de defesa, ela abrigava casas circulares, em geral, com telhados abobadados As paredes das casas com frequência eram de pedra e no interior havia prateleiras, bancos e janelas Os mortos de Xoirokoitia eram enterrados sob o chão da casa A população cultivava cereais, colhia frutas selvagens e criava ovelhas, cabras e porcos Ossos de cervos encontrados indicam que lá já existia a caça Xoirokoitia foi abandonada por volta de 6 mil antes da Era Comum Pelo menos 20 sítios arqueológicos similares foram descobertos no Chipre Satal-Huyuk Estima-se que Satal-Huyuk, na Turquia, datado entre 8 mil e 6 mil antes da Era Comum tenha sido habitado por volta de 5 a 10 mil pessoas que viviam em casas de tijolos de barro e gesso As casas não tinham portas e a entrada se dava pelo teto A população cultivava cereais, cuidava de rebanhos de gado e fazia armas de pedra e cerâmica Também negociavam produtos e celebravam rituais para os mortos Várias estatuetas de mulheres foram encontradas, assim como santuários dedicados a uma suposta deusa-mãe Outros achados incluem estatuetas de animais, ferramentas feitas com ossos, tigelas de madeira, cestos trançados e objetos de cerâmica Cultura Jiahu Jiahu, localizado no rio Huang, Amarelo, na China, foi uma cultura neolítica complexa que se desenvolveu entre 7 e 5,7 mil antes da Era Comum O sítio ficava em uma área de 55 mil metros quadrados, cercada por um fosso Restos de casas, objetos de cerâmica, esculturas em turquesa e ferramentas de ossos e pedras foram encontrados no local A partir da fase intermediária, passaram a existir marcas esculpidas em cascos de tartaruga e ossos Algumas das quais são similares aos caracteres posteriormente encontrados na escrita chinesa Algumas flautas de ossos encontradas no sítio ainda hoje podem ser tocadas A população cultivava arroz e painço e o álcool era feito com arroz fermentado misturado a mel e espinheiros Linha do tempo 10 mil a 5 mil antes da Era Comum 10 mil Colônias de agricultura semi-permanentes surgem em várias partes do mundo 10 mil a 8,2 mil Natufianos se instalam no leste do Mediterrâneo Constroem casas, enterram os mortos e domesticam cães 10 mil a 6 mil A arte rupestre continua existindo na Austrália 10 mil a 2 mil Assentamentos neolíticos na China 10 mil a 300 Cultura Jomon floresce no Japão 9 mil a 3 mil Cultura Clovis em Blackwater Draw, América do Norte 9 mil Leite de vaca se torna parte da dieta humana 9 mil a 3 mil Pinturas rupestres nas cavernas do centro da Índia 9 mil a 2 mil Cultura Cotise na América do Norte 8,2 mil Gravuras em pedra na caverna Wonderwerk, África do Sul 8 mil Figuras de barro usadas na Mesopotâmia Ovelhas e cabras domesticadas em Al-Kosh, Irã Consumo de mariscos nas regiões costeiras da Europa 8 mil a 6 mil Têxteis e estátuas de barro e gesso feitas em Jericó 7 mil Início do período neolítico na Europa Primeiras comunidades agrícolas Comunidades pesqueiras na região do Saara 7 mil a 5,7 mil Cultura Jiahu, Rio Huang Amarelo, na China 7 mil a 4,5 mil Culturas neolíticas no Egito 7 mil a 4 mil Pinturas em cavernas retratando guerreiros marchando Singli de la Molha, Espanha 6 mil 6 mil 750 Porcos domesticados em Jarmo, Iraque 6,5 mil Objetos de cobre produzidos na Anatólia 6 mil Irrigação por canais na Mesopotâmia Tambor usado na Morávia Gado domesticado na Grécia e em Creta 6 mil a 5,5 mil Cultura agrícola Cultura agrícola Halaf produz cerâmica policromada na Síria, norte da Mesopotâmia 6 mil a 3 mil Culturas mesolítica e neolítica no sul da Núbia, África 5,9 mil Produção de cerveja na Suméria e Babilônia 5,5 mil A 3,5 mil Cultura vinca usa cobre nos Balcãs, Sérvia, Romênia, Bulgária e Macedônia As primeiras civilizações 5 mil a 1.500 antes da Era Comum, Ásia, Oriente Médio Agricultura e a domesticação de animais como gatos, porcos, camelos e cães se difundiram Ferramentas de pedra mais desenvolvidas eram usadas, assim como ferramentas de cobre e bronze e a roda de oleiro A arte e a construção se desenvolveram ainda mais e centros urbanos continuaram surgindo Civilizações urbanas despontaram na Mesopotâmia, no Egito, na Índia, no Paquistão e no Mediterrâneo Mesopotâmia A Mesopotâmia, região em que grosso modo atualmente é o Iraque, fica entre os vales dos rios Tigre e Eufrates Suas primeiras cidades foram fundadas por volta de 5 mil antes da Era Comum, na Suméria, nome dado ao sul da Mesopotâmia E se transformaram em cidades-estados que controlavam as regiões ao redor Por volta de 2,5 mil antes da Era Comum, a cultura suméria alcançou seu apogeu Estendendo-se desde as cordilheiras de Zagros e Touro e do Golfo Pérsico ao Mar Mediterrâneo Os trabalhos artesanais floresceram Canais de irrigação desde os rios até os vilarejos e as cidades permitiram o cultivo de cevada, trigo, milho e gergelim Um sistema de escrita foi desenvolvido, primeiro com base na pictografia e, posteriormente, estilizado, cuneiforme Essa escrita pode ser vista em pedras e tabuletas de argila encontradas na região Os sumérios adoravam uma série de divindades E de 2,5 mil a 500 antes da Era Comum, construíram grandes templos em torres de degraus conhecidos como zigurates É provável que a lendária Torre de Babel tenha sido o zigurate do Templo de Marduk, na Babilônia Por volta de 2.334 antes da Era Comum, Sargão da Acadia, uma cidade até agora não identificada na Mesopotâmia Central, conquistou a Suméria A união das culturas passou a ser conhecida como Acadia Posteriormente, o rei Amurabi da Babilônia, 1792 a 1750 antes da Era Comum, conquistou a Suméria e a Acadia, criando um forte império Ele é lembrado por seu código de lei, gravado em colunas de pedra e tabuletas de argila O mais antigo código desse tipo conhecido atualmente Os hititas, um povo que falava uma língua indo-europeia e que havia se assentado na Ásia Menor por volta de 1,9 mil antes da Era Comum Conquistou a Babilônia em 1590 antes da Era Comum A Epopeia de Gilgamesh Talvez o mais antigo texto do mundo, a primeira versão foi escrita pouco depois de 2.000 antes da Era Comum A Epopeia descreve um rei que teria governado Uruk, na Mesopotâmia, por volta de 2,7 mil e 2.650 antes da Era Comum As versões posteriores incluem a história de uma grande enchente e a construção de uma arca que permitiu a sobrevivência de uma família Civilização hindu Outra grande civilização surgiu nas planícies férteis do rio Indo, no subcontinente indiano Em seu apogeu, entre 2,6 mil e 1,8 mil antes da Era Comum, a cultura era dominada por grandes cidades, como Harapa e Mohenjudaro, no Vale do Indo, Lotal e Dolavira, em Guajarate e Calibangã, Rajastão As cidades continham estruturas de tijolo cozido e um elaborado sistema de drenagem Numerosos objetos de uma variedade de materiais, pedras, metais, marfim, terracota, foram encontrados, assim, como itens de cerâmica vermelha e pedras com escritos não decifrados Lotal Um importante centro da civilização hindu, Lotal ficava localizado na costa de Guajarate, na Índia, e provavelmente envolvia trocas externas Além de casas, ruas e sistema de drenagem comuns, Lotal contava com um grande armazém e uma estrutura de tijolo cozido, que possivelmente era uma doca para navios Essa estrutura media aproximadamente 215 por 35 metros, e na maré alta, os navios podiam entrar por uma abertura de 12 metros Toda a cidade era envolvida por uma enorme muralha de defesa para resistir a enchentes Linha do Tempo 5.000 a 3.000 antes da Era Comum 5,2.000 a 4.000 Diversas culturas agrícolas neolíticas na África 5.000 Primeiras peças de cobre e ouro na Europa Cultura cotise continua existindo na América do Norte Primeiras cidades da Suméria, Ásia Ocidental Agricultura e animais domesticados no Egito Cobre usado na Mesopotâmia Culturas se desenvolvem em vilas na China e na Índia 5.000 a 4.000 Cultura gumeunitsa caranova na Romênia, Bulgária e Trácia 5.000 a 3,5.000 Cultivo de milho na Mesoamérica 5.000 a 3.000 Culturas neolíticas em várias partes da Europa 5.000 a 2,8.000 Monumentos megalíticos em várias partes da Europa Os primeiros em Évora, Portugal 4.000 a 2.000 Monumentos megalíticos e menires construídos em Karnak, França 4.000 Agricultura na região do Saara, África Cultivo de plantações nas Ilhas Britânicas Cultivo de uva no Oriente Médio Domesticação do cavalo 4.000 a 3,2.000 Cultura sernavoda sucede a Gumeunitsa, no sul da Europa 4.000 a 3.000 Cultura funnel beaker na Europa Aproximadamente 3,6.000 Chineses criam bicho da seda e produzem seda Aproximadamente 3,5.000 Cidade de Ur, fundada na Mesopotâmia Cultivo de feijão na Mesoamérica Lhamas usadas para transporte no Peru 3,2.000 Escrita cuneiforme na Mesopotâmia Surgimento dos hieróglifos egípcios Tumba Newgrange, na Irlanda 3,1.000 Menés une os reinos do Baixo e Alto Egito Primeiro estágio da construção em Stonehenge, Inglaterra Barcos à vela no Egito Cidade de Bíblos, fundada na costa do Mediterrâneo 3.000 Roda usada na Mesopotâmia Ar parqueada usada no Egito e na Suméria 3.000 a 2.000 Cultura campaniforme na Europa 3.000 a 1.450 Civilização minóica As primeiras civilizações 5.000 a 1.500 antes da Era Comum África, Europa Civilização egípcia Em algum momento depois de 4.000 a 1.000 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 a teriam governado entre os tempos de Menés e a conquista do Egito por Alexandre, em 332 antes da Era Comum. Faziam parte da civilização egípcia, um sistema avançado de governo, obras de irrigação, construções impressionantes, as ciências da astronomia, matemática e medicina, calendário de 365 dias, escrita hieroglífica em monumentos e uma escrita hierática simplificada, além da invenção de folhas de papiro para escrita. Durante o Antigo Império, enormes pirâmides, que na verdade eram tumbas elaboradas, foram criadas. Os mortos eram embalsamados como múmias e enterrados no interior delas, e enormes complexos de templos eram criados juntos a essas pirâmides. Os egípcios adoravam muitas divindades, incluindo o importante deus Sol-Ra, posteriormente Amon-Ra. Tanto as paredes das tumbas quanto as dos templos traziam a arte naturalista egípcia. As planícies férteis do Nilo permitiam o plantio de frutas, legumes e leguminosas. Os egípcios antigos também produziam vinho e cerveja. As pirâmides do Egito Cerca de 80 pirâmides foram encontradas em vários sítios. Três das maiores foram construídas em Gizé. As dos reis Keops, 2547 a 2524, antes da Era Comum. Kefrem, 2516 a 2493, antes da Era Comum. E Miquerinos, 2493 a 2475, antes da Era Comum. A pirâmide de Keops é a maior do Egito, com cada uma de suas laterais medindo cerca de 230 metros na base. Foram necessários 20 anos e, em tese, 100 mil homens para construí-la. Civilização minóica Essa cultura existiu na ilha de Creta, na Europa, durante os anos 3000 e 1450, antes da Era Comum. Abastados por conta do comércio marítimo, os minóicos construíram grandes palácios, como o Quinosos. Criavam artefatos de cerâmica, ouro e bronze e desenvolveram vários sistemas de escrita. Comunidades agrícolas na Europa A tecnologia do bronze foi introduzida na Europa Ocidental e enormes tumbas de pedra foram construídas em conjunto com menires megalíticos, como Stonehenge, na Inglaterra. Várias culturas neolíticas no sudeste da Europa mostram evidências de casas, cemitérios, objetos de culto e do uso de cobre. Cultura Gumeonita Caranovo Estendendo-se desde o Mar Negro, entre leste e centro da Bulgária, no oeste, e do rio Danúbio, no norte até Trácia, no sul, Gumeonita, na Romênia, e Caranovo, na Bulgária, são exemplos de culturas agrícolas que utilizavam o bronze entre 4,5 e 4 mil antes da Era Comum. Entre os muitos objetos encontrados na região estão estatuetas de mulheres. Scarabrai Esse vilarejo neolítico, bem preservado em Mainland Orkney, Escócia, data de 3,1 a 2,5 mil antes da Era Comum. Com poucas árvores na ilha, as casas e móveis, incluindo camas, prateleiras, mesas e lareiras, além de um banheiro interno ligado à água corrente, eram feitos de pedra. Linha do Tempo 3.000 a 1.540 antes da Era Comum 2.925 a 2.575 Primeiro período dinástico, primeira e terceira dinastias, Egito 2,7 mil Descoberta do Chá na China 2,6 mil a 1,8 mil Civilização do Vale do Indo no noroeste da Índia e Paquistão alcança seu apogeu 2.575 a 2.130 Império Antigo do Egito 4ª a 8ª dinastias 2.547 a 2.475 Construção das Grandes Pirâmides em Gizé, Egito Aproximadamente 2.543 Urnansh, rei da dinastia Lagash, passa a governar a Mesopotâmia 2.5 mil Plantio de batata no Peru Aproximadamente 2.4 mil Egípcios usam papiro para começar a produzir material de escrita Cidade de Kerma, capital do reino posteriormente conhecido como Kush, é criada no nordeste da África Aproximadamente 2,2 mil a 1,7 mil Complexo Arqueológico Bactria Margiana, cultura, Ásia Central Aproximadamente 2,2 mil a 1,6 mil Cultura Kurgan, leste europeu 2.130 a 1.938 Primeiro período intermediário 9ª a 11ª dinastias, Egito Aproximadamente 2.112 Terceira dinastia de Ur começa na Mesopotâmia 2,1 mil Construção do Zigurati em Ur Aproximadamente 2 mil Migrações de falantes do índio europeu pela Europa e Ásia Inuits se instalam no Ártico Aproximadamente 2 mil a 1,9 mil Palácio de Quinossos, Creta, é construído 1938 a 1630 Império Médio 12ª e 13ª dinastias, Egito Aproximadamente 1,9 mil a 1.350 Cultura Erlitou floresce na China Conhecida por seu trabalho com bronze Aproximadamente 1.766 a 1.520 Dinastia Shang fundada na China Aproximadamente 1.750 a. da Era Comum Sociedades hierárquicas em vilas Se desenvolvem na região de Soconusco, México 1,7 mil Império Itita se expande entre a Síria e o Mar Negro 1,7 mil a 1,5 mil Reino de Cuxi no Baixo Nilo se torna poderoso 1,630 a 1,540 Segundo período intermediário no Egito 1,540 Invasores Ixos expulsos do Egito por Amósis I Expansão das civilizações 1500 a 500 antes da Era Comum Oriente Médio, Ásia e Europa Aspectos da civilização como os centros urbanos, a escrita, o uso de metais e grandes monumentos começaram a se espalhar por novas áreas O dinheiro começou a ser usado e moedas foram produzidas As sociedades tornaram-se mais complexas, com novas filosofias e religiões, sistemas monetários e artefatos elaborados Ao mesmo tempo, as guerras e as conquistas surgiram conforme novos impérios ascendiam e caíam Egito, o Novo Império Um dos períodos mais prósperos do Egito, o Novo Império ficou conhecido por sua arquitetura monumental e grandiosa arte Amósis I deu início ao período com a fundação da 18ª Dinastia entre 1540 e 1539 antes da Era Comum Outro rei notável, Amenófis IV, Akhenaton, fundou a cidade de Amarna, próxima a Tebas e um novo culto ao deus Sol, Aton Provavelmente o mais famoso de todos os faraós foi o filho de Akhenaton, Tutankhamon, que morreu aos 19 anos em 1323 antes da Era Comum No Novo Império, grandes construções foram erguidas em Karnak e Luxor, Tebas, e no Vale dos Reis, próximo a Luxor, muitos faraós, incluindo Tutankhamon, foram colocados em tumbas profundas A prosperidade entrou em decadência depois do período de Ramsés III, reinou entre 1187 e 1156 antes da Era Comum, com repetidas invasões dos líbios e tribos capazes de navegar Os Fenícios Também conhecidos como povos marítimos, os Fenícios ligados ao comércio marinho prosperaram entre 1,2 mil e 800 antes da Era Comum, ao longo das regiões costeiras do Mediterrâneo Oriental Suas cidades portuárias incluíam Tiro, Sidon, Berote, atual Beirute, Bíblos e Cartago Troia No passado, Troia foi confundida com uma lenda sobre o resgate pelos gregos de Helena de Esparta, que havia fugido com o guerreiro Pares Hoje em dia, os arqueólogos acreditam que Troia seja o Monte de Rissarle, lugar da fortaleza, na Turquia, um local ocupado entre cerca de 3.000 e 1.260 antes da Era Comum quando foi queimado na tradicional data que celebra a destruição pelos gregos A Dinastia Shang Na China, a Dinastia Shang, conhecida por seus trabalhos avançados com bronze, prosperou no vale do rio Huanghu, amarelo Os governantes Shang praticavam a adoração aos ancestrais e a divinação e eram enterrados em câmaras enormes A Civilização Védica Um dos primeiros textos em sânscrito, o Rig Veda, oferece algumas informações sobre a vida no noroeste da Índia entre os anos de 1,5 mil e mil antes da Era Comum Os autores do texto chamam-se Arya ou Nobres, o que deu origem ao termo ariano A origem desse povo continua sendo fonte de controvérsias Alguns pesquisadores pensam que os Aryas tiveram sua origem na Índia Outros acreditam que eram falantes do índio-europeu que migraram da região do Mar Cáspio Posteriormente, outros Vedás foram compostos em conjunto com textos auxiliares, incluindo os Upanishads, contendo profundos pensamentos filosóficos Celtas Celta é um termo abrangente para referir-se tanto a um povo falante de certa ramificação das línguas indo-europeias quanto ao povo da cultura dos campos de Urnas, 1,2 mil a 800 antes da Era Comum, no norte da Alemanha e da Holanda E seus descendentes, a rica cultura de Raustadt, de 800 a 500 antes da Era Comum, conhecida pelo uso de ferro, incluindo arados e rodas de charrete Em 500 antes da Era Comum, a cultura celta havia se espalhado pela Península Ibérica, Irlanda e Grã-Bretanha Os druidas, místicos, sacerdotes proficientes em magia e rituais tinham um papel importante na sociedade celta Linha do Tempo 1540 a 1000 antes da Era Comum 1540 a 1075 Novo Império 18ª e 20ª Dinastias Egito 1,5 mil Civilização na China floresce sob a Dinastia Shang Escrita cuneiforme introduzida na Ásia Menor Fundação da civilização maia na Mesoamérica 1,5 mil a 1,2 mil Provável período no qual o profeta Zaratustra, fundador do zoroastrismo, viveu no Irã 1,5 mil a 300 Ou mecas se instalam no México 1,493 a aproximadamente 1,482 Tutimés é faraó no Egito, constrói as primeiras tumbas subterrâneas Aproximadamente 1,343 a 1,333 Tutankhamon governa o Egito em Tebas 1,3 mil Navios no Mediterrâneo são capazes de transportar mais de 200 lingotes de cobre Aproximadamente 1260 a 1240 Provável data da destruição de Troia, na Guerra de Troia 1250 Portal do Leão construído em Micenas Leões talhados guardam o lado externo do portão do Palácio Fortaleza Aproximadamente 1,225 Assírios capturam o sul da Mesopotâmia e a Babilônia Aproximadamente 1,2 mil Êxodo Hebreus deixam o Egito rumo a Canaã 1,2 mil Maias criam os assentamentos de Chauhix em Belize 1,2 mil a 300 Cultura Chavim no Peru Aproximadamente 1,120 Civilização Micênica chega ao fim após as invasões dos Dóricos 1,1 mil a mil Armas de ferro no Chipre Logo se espalham pelo Egeu 1075 No Egito, o novo Império chega ao fim Seguido por um período de agitação Aproximadamente 1,050 a 479 Wu-Qing, ou cinco clássicos da literatura chinesa, são criados Incluem o I Ching Aproximadamente 1,027 Data tradicional, 1,122 Dinastia Zhu, fundada na China Aproximadamente 1,000 Rei Davi captura Jerusalém e une Israel Ferro é usado na Europa e Ásia 1,000 Caneta é usada por calígrafos chineses Expansão das civilizações 1,500 a 500 antes da Era Comum Oriente Médio, África, Europa, Ásia, América Central e América do Sul Os hebreus Os povos mais proeminentes da Ásia Ocidental foram os hititas e os assírios, mas um outro grupo importante foi o dos hebreus. Conforme narrado na Bíblia, eles se assentaram em Canaã, Palestina, com seu líder Abraão. Por volta de 1,5 mil antes da Era Comum, a fome forçou um grupo a deixar Canaã e partir para o Egito, onde se tornaram escravos. Eles escaparam do Egito nos tempos de Ramissé II e voltaram para Canaã. Também eram conhecidos como israelitas e, posteriormente, como judeus. Por volta do século XI antes da Era Comum, a dinastia de Davi foi fundada. Seu filho Salomão construiu o primeiro templo em Jerusalém, em aproximadamente 950 antes da Era Comum, mas depois de sua morte, o reino se dividiu em dois, Israel ao norte e Judá ao sul. O reino do norte foi destruído pelos assírios em 721 antes da Era Comum e, depois disso, várias tribos hebraicas migraram, transformando-se nas tribos perdidas de Israel. O reino do sul durou até Nabucodonosor II da Babilônia destruir o templo e deportar a maioria dos habitantes para a Babilônia entre 587 e 86 antes da Era Comum. Kutche Parte da Núbia, na África, o reino do Kutche foi influenciado pelo Egito, mas a partir de cerca de 770 e 671 antes da Era Comum, chegou a governar o Egito, sendo, posteriormente, destruído pelos assírios. Judaísmo O judaísmo, religião judaica, desenvolveu-se entre os hebreus ou israelitas. Seus principais princípios são a crença em um Deus supremo, Javé, e nos Dez Mandamentos, que foram revelados por volta do século XIII antes da Era Comum para Moisés, que liderou o êxodo do Egito a Canaã. Micênicos e os Estados Gregos Os Micênicos da Grécia Continental começaram a influenciar a cultura minóica grega a partir de 1,5 mil antes da Era Comum. As cidades-estados gregas começaram a surgir por volta de 800 antes da Era Comum, cada uma com seu próprio corpo de governo, forças militares e divindades. Rômulo e Remo Segundo a mitologia, os gêmeos Rômulo e Remo, filhos de Marte, o deus da guerra, foram abandonados depois do nascimento, mas resgatados e criados por uma loba. Posteriormente, teriam sido adotados por um pastor. Rômulo cresceu e fundou a cidade de Roma em 753 antes da Era Comum, ao passo que Remo foi morto após uma briga. Etruscos Os Etruscos, cuja origem não é clara, provavelmente se instalaram em partes da Itália entre 1,2 mil e 700 antes da Era Comum, e mantiveram relações próximas com o povo que já ocupava o espaço de Roma, embora a República Romana só tenha sido fundada em 509 antes da Era Comum. Omecas Conhecidos pelas enormes cabeças em basalto e estatuetas delicadas de Jade, a civilização Omeca no México e América Central tinha como base Laventa, um espaço urbano com várias casas e um complexo de templos em volta de uma alta pirâmide. Cultura Chavim A cultura Chavim na América do Sul desenvolveu-se em volta de Chavim de Ruantar, nos Andes peruanos. As ruínas incluem um complexo em pedra, conhecido como um templo, e baixos relevos retratando deuses, humanos e animais. Mil a quinhentos antes da Era Comum Mil a seiscentos Culturas neolíticas e megalíticas no sul da Índia Civilização védica, ao norte da Índia, cria novos textos e se expande para outras áreas. Aproximadamente mil a quatrocentos e cinquenta Cidades-estados se desenvolvem no sul da Arábia Sabá é a mais poderosa. Aproximadamente mil a quatrocentos antes da Era Comum Cultura Paracas floresce no Peru Aproximadamente novecentos e setenta a novecentos e trinta e cinco Salomão é o rei de Israel Aproximadamente novecentos e vinte e oito Israel se divide em reinos de Israel e Judá Novecentos Napata se torna a capital do reino Kutche, no Sudão Aproximadamente oitocentos e cinquenta a quatrocentos e oitenta Gregos desenvolvem seu alfabeto Oitocentos e quatorze Cartago é fundada pelos fenícios Aproximadamente oitocentos Omecas constroem uma pirâmide em Laventa Etruscos fundam cidades-estados na Itália Cultura de Raustadt na Áustria Aproximadamente oitocentos a setecentos Homero, poeta grego, teria composto a Ilíada e a Odisseia Setecentos e setenta e seis Primeiros Jogos Olímpicos, Grécia Aproximadamente setecentos Entre os livros do poeta grego Exíodo Estão Teogonia e Trabalhos e Dias Seiscentos e sessenta e oito a seiscentos e vinte e sete A Surbanípol é o rei assírio Encontrada biblioteca em Nínive Aproximadamente seiscentos e cinquenta Início do período arcaico na arte grega Atenção à anatomia humana Imagens de cenas dos épicos Seiscentos e doze Nínive é invadida por babilônicos e medos Fim do Império Assírio Aproximadamente seiscentos e dez a quinhentos e oitenta Vida da poetisa grega Safo Aproximadamente seiscentos e cinco a quinhentos e sessenta e um Nabucodonosor II reina na Babilônia Quinhentos e noventa e sete Deporta judeus de Judá para a Babilônia Aproximadamente quinhentos e sessenta e três a quatrocentos e oitenta e três Vida de Buda, fundador do Budismo Quinhentos e cinquenta e nove Ciro II, o Grande, funda o Império Aquemênida, Persa Quinhentos e trinta e nove Captura a Babilônia Permite que o povo de Judá retorne a Jerusalém e reconstrua o Templo Aproximadamente quinhentos e quarenta Nascimento de Mahavira Vigésimo quarto Tirtâncaras Grande guia do jainismo O último da era presente Conquistas e impérios Quinhentos antes da era comum Aum, a era comum Oriente Médio, Europa Esta foi uma era de grandes batalhas e conquistas Quando enormes impérios foram fundados Ao mesmo tempo, houve períodos de paz Nos quais a arte, a cultura e a filosofia floresceram O Império de Dário I Dário I, 521 a 486 a. da era comum Da Pérsia, estendeu-se um império ao noroeste da Índia, Trácia e Macedônia O vasto império foi reorganizado em vinte satrapias, ou províncias Cada uma administrada por um governador Dário perdeu a batalha de maratona contra os gregos, 490 a. da era comum O Império Persa finalmente teve sua derrocada Quando Dário III foi derrotado por Alexandre o Grande Na batalha de Galgamela Judá Judá foi governado pelos persas Alexandre o Grande Gregos Seleucidas da Síria E judeus Asmoneus Antes de ser dominada por Roma Em 37 a. da era comum Herodes tornou-se o rei de Judá Na região conhecida como Judéia Por volta de 5 a. da era comum Jesus Cristo, o fundador do cristianismo, nasceu Zoroastrismo Criada pelo profeta Zaratustra Zoroastro em grego, onde agora é o Irã Essa região sustenta que existe apenas um único Deus Conhecido como Aura Mazda Religião estatal dos persas sassânidas O Zoroastrismo foi a primeira religião monoteísta Influenciando o judaísmo, o cristianismo e o islamismo Em sua forma posterior, ela passou a ver o mundo em termos dualísticos Com as forças opostas do bem e do mal Cidades e estados gregas Entre as principais cidades e estados gregas Estavam Atenas, líder da Liga de Delos Esparta, líder da Liga do Peloponeso Olímpia Corinto e Argos Depois das guerras médicas, guerras greco-persas Atenas emergiu e a cultura grega alcançou seu apogeu Com o surgimento da democracia De construções monumentais Incluindo o templo à deusa Atena, o Partenon E o florescimento das artes, ciências e filosofia Hésquilo, Sófocles e Eurípides Estiveram entre os dramaturgos clássicos atenienses Ao passo que os grandes escultores incluíam Fídias, Prachitelis e Escopas A civilização grega entrou em decadência Após as guerras entre Esparta e Atenas E em 338 a.C. foi tomada por Filipe II da Macedônia Seu filho Alexandre tornou-se rei em 336 a.C. Ao expandir seu controle sobre a Grécia Alexandre derrotou os persas E posteriormente conquistou Síria, Tiro, Gaza e Egito Em seguida, tomou Babilônia, Susa e Persépolis E invadiu o noroeste da Índia Suas tropas se recusaram a partir dali Forçando-o a recuar Um grande general, Alexandre também valorizava o aprendizado E tinha sido discípulo de Aristóteles Linha do Tempo 521 a 323 a.C. 521 a 486 Dário I governa a Pérsia Aproximadamente 500 Cultura Zapoteca no Monte Albã O Arraca, México Tinha um sistema de escrita e calendário Cultura Adena em Ohio, América do Norte Alcança seu apogeu Cultura Noc, na Nigéria 500 a 200 Surgimento da escritura hindu Bhagavad Gita 496 a 406 Vida de Sófocles Dramaturgo grego 492 a 449 Guerras Médicas Aproximadamente 485 a 221 Na China, o reino Tzu se divide em estados menores Período dos reinos combatentes 484 a 430 Vida de Heródoto, historiador grego Aproximadamente 480 O navegador Hanon viaja pela costa oeste da África Aproximadamente 478 Atena se torna poderosa Forma-se a Liga de Delos 460 Templo de Era II Netuno, construído em Pesto, Itália Aproximadamente 451 a 450 Criação da Lei das Doze Tábuas 431 a 421 Guerra do Peloponeso Entre Atenas e Esparta Termina com a paz de Nícias 430 Escultor grego Fidias Cria a estátua de Zeus em Olímpia 415 a 405 Guerra do Peloponeso é retomada Atenas se rende a Esparta 405 Templo de Atena é construído na Acrópolis Em Atenas, Grécia Aproximadamente 400 Comunidades agrícolas em Tiahuanaco Próximo ao lago Titicaca, Bolívia Cidade Olmeca de Laventa, México Entra em decadência 384 a 322 Vida do pensador grego Aristóteles 371 Esparta derrotada por Tebas 350 Prachitelis, 370 a 330 Cria a escultura de Hermes carregando um Dionísio criança 337 337 Filipe II da Macedônia derrota Atenas e forma a Liga de Corinto 336 Alexandre o Grande torna-se rei da Macedônia 332 Conquista o Egito 331 Derrota a Pérsia 327 a 326 Invade a Índia 323 Morre na Babilônia Conquistas e Impérios 500 antes da Era Comum até 1 da Era Comum Ásia África Europa Qin e Han Uma série de reinos combatentes existia na China até o governante do Estado de Qin criar um império unificado em 221 antes da Era Comum adotando o nome de Qin Shi Huangji ou Primeiro Imperador de Qin Depois de sua morte, em 210 antes da Era Comum Liu Bang ou Liu Ji, um oficial do exército chegou ao poder como imperador 202 a 195 antes da Era Comum e fundou a Dinastia Han Seu forte sistema imperial com o confucionismo como ideologia de Estado foi basicamente seguido pelos 2.000 anos seguintes A Tumba de Qin Shi Huangji O famoso exército de terra-cota, modelos em tamanho real de mais de 7.000 guerreiros com direito a cocheiros e cavalos, é a única parte do grandioso monumento ao imperador Qin Shi Huangji que ele mesmo começou a construir no início de seu reinado. Próximo à cidade de Qin Shi Huangji, a tumba também contém uma réplica de um palácio imperial Esqueletos de humanos e de cavalos foram descobertos no complexo Açoká Reinado entre 269 e 232 antes da Era Comum um imperador da Índia pertenceu à Dinastia Maúria cuja capital era Pataliputra, atual Patina Depois de ver o sofrimento causado por suas guerras de conquista ele se voltou ao budismo e desenvolveu uma filosofia de dama Dharma em sânscrito, a vida certa que incluía um código modelo de comportamento como o respeito às pessoas de todas as classes e religiões Açoká gravou suas ideias em pilastras e pedras por toda a Índia Roma Roma foi paulatinamente se tornando o estado dominante no mundo ocidental Num primeiro momento, foi um reino mas uma revolta popular em 509 antes da Era Comum provocou a criação da República Romana que durou até 27 antes da Era Comum Em vez de um reino comando, a República tinha dois magistrados conhecidos como cônsules eleitos pelos cidadãos e aconselhados pelo Senado Uma série de conflitos internos dentro da República chegou ao fim quando o general Júlio César tornou-se ditador vitalício mas o Senado se opôs a isso e César foi morto por Longuino Brutus e outros senadores O que se seguiu foi um período de transição antes de Otávio transformar-se no primeiro imperador de Roma em 27 antes da Era Comum Os romanos, por fim, conquistaram um enorme império incluindo Síria, Macedônia, Grécia, Espanha, França, Pérgamo, na Ásia Menor e partes do norte da África, Alemanha e Grã-Bretanha Roma destruiu o estado de Cartago na África Setentrional apesar da expedição do general cartagines Aníbal pelos Alpes para atacar Roma com elefantes de guerra Depois da conquista da Grécia Roma absorveu a cultura grega que formou a base de sua própria cultura O Império Romano que se estendeu até 450 da Era Comum foi caracterizado por grandes casas boas estradas mercados com produtos opulentos banhos públicos esportes e jogos além de literatura, arte e cultura A Eneida composta pelo poeta Virgílio 70 a 19 antes da Era Comum e os trabalhos de Horácio 65 a 8 antes da Era Comum são clássicos em língua latina O senador Cícero 106 a 43 antes da Era Comum é lembrado como o maior orador de Roma O Reino de Kutche Localizado na região do Sudão, na África o Reino do Kutche fortemente influenciado pelo Egito tinha como capital Meroé que se tornou um centro de comércio da África Setentrional Oriente Médio e Europa A civilização Kutche entrou em declínio por volta do século I da Era Comum Linha do Tempo 326 a 166 antes da Era Comum 326 Circus Máximus Um enorme estádio é construído em Roma posteriormente é reconstruído e ampliado 306 O filósofo grego Epicuro 341 a 271 funda uma escola o Jardim em Atenas Mulheres são aceitas 305 Ptolomeu funda uma nova dinastia no Egito 301 Na Batalha de Ipso generais lutam na Macedônia pelo controle do Império de Alexandre Império acaba dividido Aproximadamente 300 Cuicuilco no México ganha importância com várias construções grandes e pirâmides circulares Reino do Kutche se expande na África Surgimento da civilização Mox no Peru Aproximadamente 300 antes da Era Comum a 250 da Era Comum Civilização Yaoi no Japão Aproximadamente 294 a 284 Carés de Lindos cria o Colosso de Rhodes uma estátua de bronze do Deus Sol Hélio com 32 metros de altura para celebrar a vitória sobre os invasores macedônios 290 221 Antíoco III torna-se governante do Império Sírio 221 a 210 Shi Huangji é o primeiro imperador da dinastia Qin na China constrói a Grande Muralha 218 a 201 Segunda Guerra Púnica Roma vence 206 Liu Bang funda a dinastia Han na China Aproximadamente 200 a 50 templos budistas rupestres criados na Índia ao longo dos gates ocidentais 189 Romanos vencem Antíoco III Púcio Mitra Sunga funda uma nova dinastia no norte da Índia 171 Mitridates se torna rei de Pártia Aproximadamente 166 O dramaturgo Terêncio escreve sua primeira peça cômica Andria Suas comédias viriam a influenciar escritores europeus no futuro Novas ideias 500 antes da Era Comum a 1 da Era Comum Europa e Ásia Embora em todo o mundo antigo vários deuses fossem adorados foi nesse período que ocorreu também o surgimento de filosofias avançadas especialmente na Grécia na Índia e na China Filosofia Grega A base de toda filosofia ocidental foi formada por pensadores gregos que viveram entre cerca de 600 e 200 antes da Era Comum Sócrates 470 a 399 antes da Era Comum seu discípulo Platão e o discípulo de Platão Aristóteles foram os mais influentes pensadores gregos Sócrates buscou a verdade por meio de questões dialéticas e expôs a ideia de que a arete bondade ou virtude é um aspecto inato da vida ligado ao autoconhecimento o próprio Sócrates nada escreveu mas seus diálogos foram registrados por outras pessoas Platão sistematizou a filosofia de Sócrates e defineu o objetivo do filósofo conhecer e compreender formas eternas e instruir outras pessoas nessa verdade a obra de Platão a república apresenta uma descrição do estado perfeito Aristóteles por sua vez escreveu diversas obras sobre a lógica o mundo natural a metafísica e a ética suas ideias permanecem até os tempos atuais outros grandes filósofos foram Tales Anaximandro e Heráclito todos ofereceram explicações sobre a matéria também surgiram nomes como Pitágoras 582 a 500 antes da era comum que usou a matemática para compreender o mundo natural e Anaságoras que introduziu o conceito de Nus a mente ou intelecto que permeia todos os seres vivos e que acreditava que a matéria era composta por partículas minúsculas ou átomos no século 5 antes da era comum sofistas como Protágoras focaram-se em sucessos materiais pois acreditavam que entender a verdade definitiva era impossível cínicos epicuristas céticos e estoicos eram outros grupos de filósofos gregos antigos e de modo geral as ideias gregas também influenciaram posteriormente a política e a estética filosofia indiana os seis sistemas clássicos de filosofia desenvolvidos Nyaya Vaixeshka Mimansa Sankhya Yoga e Vedanta criaram as bases para todos os futuros desenvolvimentos da filosofia hindu ao mesmo tempo porém as novas religiões como Budismo e Jainismo espalhavam-se os jainistas seguem os ensinamentos de Mahavira e acreditam na não violência severa e em não causar mal a nenhum ser vivo nem mesmo ao inseto Budismo Gautama Siddhartha conhecido como Buda ou Iluminado fundou a religião conhecida como Budismo nasceu como um nobre no Nepal mas em seu 29º ano de vida movido pelas imagens do sofrimento tornou-se assético e começou a vagar e meditar até alcançar a iluminação seus ensinamentos básicos são as quatro nobres verdades que atribuem o sofrimento ao desejo e o nobre caminho óctuplo que define o modo de vida que pode levar uma pessoa além do sofrimento material filosofia chinesa Confúcio 551 a 479 antes da era comum viveu na China na época da decadência da dinastia Zhu quando a corrupção era galopante para recriar um estado ideal ele acreditava que os princípios dos antigos sábios chineses deveriam ser revividos e que a sociedade deveria ser uma hierarquia com um governante e seus súditos comportando-se de forma ética oferecendo lealdade a seus superiores e justiça para os que estivessem abaixo deles a filosofia de Confúcio tornou-se amplamente adotada e seus ensinamentos reunidos nos anacletos ainda hoje são populares mais ou menos na mesma época desenvolveu-se também a filosofia do taoísmo tao o caminho implicava na compreensão do fluxo livre da natureza mutável do mundo e do próprio humano e em ser livre de dogmas linha do tempo 165 antes da era comum a 1 da era comum 165 Judas Macabeu derrota os Seleucidas em Jerusalém e recupera o templo judeu aproximadamente 160 gregos de Báctria começam a governar o noroeste da Índia aproximadamente 150 a famosa estátua Vênus de Milo é esculpida na Grécia Vulcão Chitle entra em erupção no México 149 a 146 Terceira Guerra Púnica Roma expande seu controle pela África Setentrional 146 Romanos invadem a Grécia 141 Imperador Chinês Wu Qi expande o controle da Dinastia Han pela Ásia Oriental 138 a 78 Guerras Civis em Roma terminam em Ditadura Aproximadamente 112 Aberta a Rota da Seda entre a China e o Mediterrâneo 106 a 43 Vida de Cícero erudito e orador romano Aproximadamente 99 a 55 Vida do filósofo e poeta romano Lucrécio escreveu De Herum Natura da natureza das coisas em seis volumes Aproximadamente 90 a 20 Vida do arquiteto e engenheiro romano Vitrúvio Escreveu De Arquitetura uma obra em dez volumes sobre arquitetura Aproximadamente 73 a 71 Os gladiadores de Roma liderados pelo escravo Espartaco revoltam-se Espartaco e outros homens são mortos Aproximadamente 63 Romanos ocupam a Palestina 59 Júlio César é eleito cônsul de Roma 58 a 49 César conquista a Galia e invade a Grã-Bretanha 51 Cleópatra VII se torna rainha do Egito 46 César assume o papel de ditador romano 44 ele é assassinado 43 Marco Antônio estadista e general e Otaviano sobrinho de César ganham poder sobre Roma 37 Templo de Rator é concluído no Egito Aproximadamente 37 a 4 Herodes é rei de Judéia 31 Augusto derrota Antônio e Cleópatra na Batalha de Atio torna-se faraó do Egito 27 Otaviano Augusto é o primeiro imperador romano 5 a 4 Jesus Cristo nasce em Belém Judéia Grandes impérios e civilizações 1 da Era Comum a 500 Ásia Oriente Médio América do Sul e América Central Os Sassânidas No Irã Artaxes I derrotou os partas em aproximadamente 224 da Era Comum e estabeleceu a Dinastia Sassânida O Império Sassânida estendia-se do rio Eufrates ao noroeste da Índia A posição do Irã como porta de entrada das trocas e do comércio entre os mundos oriental e ocidental refletiu-se em sua riqueza e abundância de itens de luxo como pratos de prata painéis de estuque vidraçaria seda e lã de qualidade Selos elaborados de gema e pedras preciosas foram talhados e impressos em argila para selar documentos Enormes relevos de cenas da realeza de caça e de batalhas foram lavrados em falésias de montanhas rochosas O Zoroastrismo foi transformado em religião de estado O Império Sassânida chegou ao fim com a derrota para os árabes no século VII Kutchanos e Guptas Os Kutchanos da Ásia Central pouco a pouco conquistaram territórios estendendo-se até a Bacia do Tarim no noroeste da China e pelo Afeganistão até o norte da Índia No século III os Kutchanos no Afeganistão foram subjugados pelos Sassânidas iranianos No norte da Índia foram sucedidos pela Dinastia Gupta O maior rei Gupta Samudra Gupta aproximadamente 335 a 80 da Era Comum criou um vasto império A arte e a cultura floresceram durante o período dos Guptas Belas e refinadas esculturas foram produzidas especialmente em Saranate e Matura Moedas de ouro eram usadas em uma literatura grandiosa foi criada Kalidasa um dos grandes escritores em sânscrito viveu durante esse período Os Maias Os Maias foram possivelmente a maior das civilizações desenvolvidas da América do Sul datando de pelo menos 1,5 mil antes da Era Comum Eles viveram em uma grande área que incluía partes do México a península de Yucatán e o norte da América Central A civilização alcançou seu apogeu entre cerca de 250 e 900 da Era Comum com aproximadamente 80 cidades-estados cada uma com uma linha distinta de reis Os estados praticavam a agricultura em larga escala e contavam com centros urbanos e religiosos complexos de palácios pirâmides e templos Tikal Caracol Dospilas e Calakmul estavam entre esses centros Os Maias são conhecidos por sua arquitetura arte Olaria Cerâmica Sistema de Escrita Calendário e sistemas matemáticos e astronômicos complexos Também praticavam sacrifício humano e a maioria das cidades abrigava uma quadra para um jogo que funcionava como ritual O calendário maia que tem início em uma data equivalente a 3.114 antes da Era Comum prevê uma grande mudança em 2012 Dinastia Han Na China a Dinastia Han venceu um usurpador e se restabeleceu em 25 antes da Era Comum no Han Ocidental governando em uma nova capital em Luoyang O comércio floresceu e as novas invenções do período incluem papel relógios d'água instrumentos astronômicos e um sismógrafo Os Hans decaíram por volta de 220 da Era Comum abrindo espaço para o período dos Três Reinos Teotihuacan Teotihuacan a cidade pré-Azteca mais importante no centro do México foi ocupada a partir de cerca de 400 antes da Era Comum Ela alcançou o apogeu em aproximadamente 500 da Era Comum cobrindo uma área de cerca de 20 quilômetros quadrados com uma população estimada entre 100 mil e 200 mil habitantes A origem do povo de Teotihuacan permanece desconhecida A cidade abrigava 2 mil compostos habitacionais grandes praças templos palácios e pirâmides mas por volta de 750 da Era Comum a área central sofreu um incêndio que levou a cidade à decadência Linha do Tempo 1 a 135 da Era Comum 1 a 300 Cholas governam a parte sul da Índia Literatura Sangam é composta na língua Tâmio 8 Calendário Juliano é introduzido no mundo ocidental e é usado até 1582 23 Historiador grego Estrebão completa sua obra em 17 volumes sobre geografia 23 a 79 Vida do romano Plínio o velho autor da enciclopédia História Naturalis 30 João Batista é preso pelo rei Herodes na Judéia Aproximadamente 33 Jesus Cristo é crucificado Aproximadamente 40 Trum Trac e Trung Ni duas irmãs do Vietnã lideram revolta contra os chineses 43 Cláudio imperador romano invade a Grã-Bretanha 46 Plutarco pensador grego nasce na Quironeia 54 a 68 Nero é imperador de Roma Aproximadamente 56 a aproximadamente 120 vida de Tácito oficial romano escreveu obras de história em latim Germânia sobre as tribos germânicas História e Anaus sobre diferentes fases do Império Romano 64 grandes áreas de Roma são destruídas por incêndio 79 cidades romanas de Pompeia e Herculano na Itália são destruídas por erupção do Vesúvio 79 a 81 Tito é imperador romano 100 o sabão começa a ser usado como agente de limpeza Aproximadamente 100 Imperador Trajano constrói a cidade de Timgat no norte da África Aproximadamente 100 a 170 vida de Ptolomeu astrônomo matemático e geógrafo vivia no Egito Aproximadamente 105 invenção do papel na China 118 Panteão é reconstruído em Roma Aproximadamente 120 Canística I Rei Kutchano começa a governar a Ásia Central o Afeganistão e o Norte da Índia 122 a 138 A Muralha de Adriano é construída para defender a província romana na Grã-Bretanha 129 a aproximadamente 216 Vida de Cláudio Galeno agora na Turquia Reunião das Medicinas Grega e Romana 132 a 135 Judeus da Judéia liderados por Simão Bar Kokba revoltam-se contra os romanos mas acabam derrotados Grandes Impérios e Civilizações Um da Era Comum a 500 Europa e África Império Romano O Império Romano foi o maior do mundo em sua época alcançou seu apogeu entre os séculos I e II da Era Comum com províncias na Europa Ásia e África desfrutando de um período de paz e prosperidade que se encerrou por volta de 180 da Era Comum Roma ficou conhecida por sua arte arquitetura literatura e vida social vibrante em 285 da Era Comum o imperador Diocleciano dividiu o império em ocidental e oriental para facilitar a governabilidade Roma foi reunida novamente duas vezes por breves períodos mas depois de 395 continuou dividida de maneira permanente com a capital oriental sendo Constantinopla Bizâncio No século V as províncias romanas continentais foram invadidas por visigodos unos e vândalos mas enquanto Roma Ocidental entrava em decadência o lado oriental também conhecido como Império Bizantino continuou vigorando Religião Romana Os romanos adoravam vários deuses alguns deles como Júpiter e Marte tinham sua origem nas primeiras tradições etruscas e latinas outros como Diana Minerva Hércules e Vênus vinham da Grécia e do Irã Mitra ou Amigo originalmente um deus indo-iraniano tornou-se o centro de um culto místico O imperador também era o Pontifex Maximus Pontífice Máximo chefe da religião estatal romana e guardião dos antigos cultos romanos No século I Paulo de Tarso aproximadamente 10 a 67 da Era Comum começou a propagar o cristianismo mas o Estado romano respondeu com medo e perseguição até o imperador Constantino se converter e aplicar o cristianismo em algumas áreas do seu império os deuses anteriores de oculto a Mitra entraram em decadência Cidades Romanas Entre as muitas cidades do império a maior era Roma a qual era dominada pelo fórum originalmente um espaço aberto para funções públicas e depois local de enormes construções templos e arcos aberto em 600 antes da Era Comum e expandido por muitos imperadores o fórum era o centro da vida pública discussões políticas desfiles celebrando vitórias adoração em templos jogos diversões e performances teatrais aconteciam ali veículos com rodas eram proibidos até as 4 horas da tarde ademais o fórum era circundado por enormes centros de comércio posteriormente surgiram dois fóruns distintos um para assuntos legais e administrativos outro para o comércio todas as cidades do império contavam com prédios públicos fóruns teatros anfiteatros pontes aquedutos arcos e estados inspirados no modelo de Roma embora a arquitetura variasse em diferentes regiões os banhos públicos onde os homens se reuniam para discutir diversos assuntos também eram uma característica comum axum muitas sociedades diferentes com distintos níveis de desenvolvimento existiram nessa época na África as regiões costeiras do norte estavam sob o domínio romano o reino do Kutche com sua capital em Meroé estava em decadência e em aproximadamente 300 da era comum foi tomado pelo estado de axum no século 4 axum tornou-se um estado cristão e por fim entrou em decadência com a propagação do islã na África no século 7 linha do tempo 150 a 350 da era comum aproximadamente 150 reinado de Champa é criado no Vietnã 198 a 217 governo do imperador romano Caracalla cidadania romana se aplica a todos os cidadãos nascidos livres aproximadamente 200 povo Bantu se desloca para o centro e sul da África cultivam cereais aproximadamente 300 passam a criar gado aproximadamente 200 a 650 pinturas são feitas nas grutas de Ajanta Índia 206 começa a construção dos banhos romanos de Caracalla com salas quentes e frias aproximadamente 240 Mani cria a religião maniqueísta no Irã ela posteriormente se espalha para outras áreas 248 Triê Uau patriota vietnamita lidera uma revolta contra a China vence várias batalhas mas acaba derrotada 251 a 266 epidemia da praga no mundo romano 271 a 276 muralha aureliana é construída ao redor de Roma 284 a 305 Diocleciano é imperador de Roma promove reformas a paz e a ordem 294 divide o império aproximadamente 300 Tiridates III da Armênia torna o cristianismo a religião oficial Armênia é o primeiro estado cristão o clã Yamato aumenta seu controle no Japão início da primeira cultura polinésia ocidental 305 palácio do imperador romano diocleciano é construído em Split Croácia para ele viver depois de aposentado 312 Constantino se torna imperador do império romano do ocidente 324 imperador único dos impérios ocidental e oriental 319 Ário de Alexandria aplica a doutrina do arianismo distinção entre Deus e Cristo 320 a 550 império império guptano no norte da Índia 325 primeiro concílio de Nicea criação do credo niceno sobre a natureza divina de Jesus Cristo aproximadamente 326 a 356 primeira basílica de São Pedro construída em Roma aproximadamente 329 a 379 vida de São Basílio funda a ordem dos monges aproximadamente 330 nova cidade de Constantinopla é fundada em Bizâncio aproximadamente 345 a 405 vida do artista chinês Gu Kaizi aproximadamente 350 Panchatantra livro de fábulas é escrito em sânscrito na Índia novas ideias Unda era comum a 500 Ásia e Oriente Médio Jesus nascido judeu em Belém Judeia foi o fundador da religião que viria a ser conhecida como Cristianismo por volta dos 30 anos ele reuniu 12 discípulos também conhecidos como apóstolos que seriam seus principais companheiros começou a ensinar as pessoas sobre amor perdão e compaixão também teria realizado milagres ficou conhecido como Cristo um termo que significa Messias e seus seguidores passaram a ser chamados de cristãos ameaçado pela propagação das ideias de Cristo os clérigos judeus pressionaram a administração romana para que ele fosse crucificado o posto do Papa inicialmente o chefe de toda a igreja cristã e depois exclusivamente da igreja católica teria surgido com São Pedro o líder dos apóstolos o livro mais importante do cristianismo é a Bíblia composta pelo antigo e novo testamento os quatro evangelhos do novo testamento Mateus Marcos Lucas e João registram a vida e os ensinamentos de Jesus e foram compostos em algum momento do século primeiro eles trazem o sermão da montanha uma mensagem de amor e perdão a qual é a essência dos ensinamentos de Jesus em aproximadamente 380 da era comum o cristianismo se transformou na religião do império romano e nessa época também chegou ao norte da África Armênia Pérsia Índia e em algumas outras áreas evolução do judaísmo Judá a sul de Israel foi ocupada pelos romanos em 63 antes da era comum em 70 da era comum o templo judeu foi destruído pelos romanos e muitos judeus abandonaram sua terra natal e se instalaram em diversas regiões do mundo no século primeiro da era comum os escribas judaicos dividiram-se em dois campos seguindo as ideias dos pensadores chamai ou rileu ao final do século o patriarca Gamaliel II unificou a comunidade e permitiu uma interpretação leniente da lei judaica o calendário judeu foi padronizado em 136 da era comum a resistência judaica aos romanos havia entrado em colapso e guiados pelos rabinos eles começaram a desenvolver sua escritura que incluía o Mishná que falava sobre várias leis judaicas e o Talmud com comentários e elaborações sobre a Mishná depois de o cristianismo se tornar a religião oficial do Império Romano os judeus mantiveram a liberdade de adoração mas sofreram algumas limitações por exemplo foram proibidos de coletar impostos de outros judeus ou de construir sinagogas o posto do patriarca judeu foi abolido por volta do ano 425 Budismo Mayana Uma nova forma de budismo o Mayana surgiu na Índia abrindo espaço para a adoração de imagens e de divindades budistas em conjunto com o conceito de Bodhisattva um ser que professa ajudar a todos e compromete-se com o sofrimento alheio todos aqueles que seguem o caminho Mayana é reconhecido como um Bodhisattva Hinduismo A religião Hindu prevalente sobretudo na Índia desenvolveu-se ao longo do tempo e é composta tanto pela autofilosofia quanto por práticas populares ela não tem um único fundador ou cânone entre suas características estão a crença em divindades que representam aspectos de um ser supremo ela também inclui os conceitos de Dharma ou ação correta Karma ou ação e seus resultados reencarnação e divisão da sociedade em castas de acordo com o nascimento e ocupação A forma de hinduísmo que se desenvolveu entre um e quinhentos da era comum era similar a praticada hoje em dia imagens templos e adoração a importantes divindades como Vishnu e suas encarnações Lakshmi Shiva Parvati Ganesha e Kartikeya seus mitos e histórias foram consolidados nos Puranas séries de textos religiosos compostos em sânscrito outros textos incluindo Dharma Shastras ou Grande Livro das Leis foram escritos descrevendo e explicando leis e práticas comuns ao mesmo tempo a filosofia continuou em desenvolvimento Linha do Tempo 360 da era comum a 500 360 a 369 UNOS da Ásia Central invadem a Europa 372 UNOS expulsam os Ostrogodos e os Visigodos da Ucrânia 378 Visigodos derrotam os romanos em Adrianópolis Aproximadamente 378 Cidade Maia de Tikal captura a rival Waxakutum Aproximadamente 387 Santo Agostinho de Hipona começa a compor de música sobre a estética da música 391 Biblioteca de Alexandria no Egito é destruída por um incêndio 399 a 414 O peregrino budista chinês Faxian viaja pela Índia e registra o que vê Aproximadamente 400 O uso do ferro se espalha pela África Oriental 406 Vândalos Alanos e Essírios tribos germânicas cruzam o Reno O poder romano entra em colapso 410 Visigodos pilham Roma Unos forçam Roma a pagar tributos 428 Genserico se torna rei dos vândalos 429 Vândalos conquistam Cartagena posteriormente anexam Córsega Sardenha e Sicília Aproximadamente 430 São Patrício chega à Irlanda divulga o cristianismo 434 a 453 Átila é líder dos Unos ataca a Europa derrota Visigodos Ostrogodos e Alanos 451 derrotado pelos romanos Aproximadamente 450 Budagosa da Índia compila Vishudmaga sobre os ensinamentos do budismo Teravada 455 Roma é saqueada por vândalos 475 a 476 Rômulo Augusto é o último imperador romano derrubado por Odoacer invasor germânico Aproximadamente 476 a 550 Vida de Ari Bata da Índia astrônomo e matemático Escreve Ariabatya em sânscrito 477 a 484 Unérico é rei vândalo no norte da África 481 Clóvis I se torna rei dos francos funda a dinastia Merovíngia 486 ocupa o norte da Galia 496 converte-se ao cristianismo 493 Teodorico rei dos ostrogodos conquista a Itália de Odoacro Aproximadamente 496 Templo Shaolin é construído na China Aproximadamente 499 Anglos e Saxões conquistam partes da Grã-Bretanha Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros A versão completa está em nossa plataforma Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo Não se esqueça de se inscrever no canal comentar e deixar sua avaliação e e a